Salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando que é o Conan com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo, rapaziada, vai ser um vídeozão muito bom aqui pra vocês que querem focar na carreira de coletor e também de minerador. Então, manos, vou convidar vocês aí, né, logicamente, primeiramente, né, pra se inscrever no canal, também, dar aquele like e comentar alguma coisa no vídeo aí porque isso ajuda bastante. E, mano, fica calmo que, logicamente, que eu vou responder vocês o mais rápido possível. Tô tendo muito, muito comentário, mas tá um pouco difícil, mas, logicamente, apareceu aí, eu tô respondendo, tá? Lembrando também, rapaziada, se vocês aí, né, tão querendo concorrer a um sorteio de prêmio, entre aí no Discord na descrição, Discord do Conan, né? Caso não dê certo, pode me adicionar no Discord também pra eu passar o link pra vocês, não tem problema, ok? Vamos tá aí junto, né, nessa caminhada. E lembra, rapaziada, é... começando agora o vídeo aqui oficialmente, né, depois de falar tudo isso, é... minha experiência no álbum, né, rapaziada, é de dois anos de álbum, né, são três anos, na verdade, de álbum online. É... eu sou uma pessoa que sempre coletou, desde sempre, né, quem me conhece sabe, eu gosto muito, muito de coletar. Então, talvez essas dicas realmente tragam pra vocês, né, um... como pode dizer pra vocês, uma grande evolução. Então, você seguir, né, elas aí é com vocês, né, vocês que já sabem, né, caso vocês queiram seguir, também indica seus amigos, é isso aí. Então, let's go, rapaziada. Primeiramente aqui, vamos estar falando da mineração e para o que ela serve, né, qual que é a atividade da mineração. Bem, mano, tem muitos itens, né, muitos itens aí que estão no meta e também em muitas montarias que utilizam mineração, né, mano? Principalmente, armaduras de placa e, talvez, montarias que precisam de armadura para transportar alguma coisa muito valiosa. Exemplo do cavalo blindado, né, tanto tier 6, tanto tier 8, né? O pessoal geralmente usa essas montarias porque elas têm... elas concedem armadura. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre os cavalos, né, logicamente sobre isso, que você vai utilizar aqui minério, né, barra de raça rúnica para estar produzindo esse cavalo T6 aqui, né, ele é muito bom, ele concede a vocês 104 de armadura, tem um galope e também um movimento bom. Então, aqui, só por entrar em montaria do estilo que todo mundo usa, já é muito, muito bom, tá? Outra coisa são os itens do meta, né, rapaziada, que o pessoal geralmente usa, que são botas de placa, né, usa para todo tipo de conteúdo. É só você acompanhar aí a live do pessoal ou também alguns vídeos de PVP, você vai estar vendo muita bota, né, de placa sendo utilizada porque é muito, muito boa, né, e muito bons efeitos dela, tipo, premonição aqui, que deixa você ficar imune. Também tem a furo de batalha, que deixa você imune. Tem a bota de placa aqui, que concede mais HP. Então, tem muita bota forte, tá? Bota de soldado, que corre mais. Então, bota de placa é muito, muito bom no álbum, por isso que sai bastante. Outra coisa também são as armaduras de placa, né, que a maioria são usadas em ZVZ, que é o conteúdo que mais dropa, né, e tem no jogo aí, mais full loot. Armadura Tesselam, super roubada. Armadura Jiu de Cante, toda ZVZ vai ter, né, quase a maioria das pessoas vão estar usando Jiu de Cante e usando Demo Armor, tá? Então, essas duas armaduras aqui, tenho certeza que vende bastante. Tem uma armadura de guarda-tumba, que é utilizada para gank, né, como vocês podem ver, é tudo feito de minério, tá, rapaziada? Aqui, ó, minério, tá? Como vocês podem ver. Armadura de guardião, que o pessoal usa geralmente nas dungeons, tá? E é isso, essas armaduras tudo aqui são as mais utilizadas do game, tá bom? Então, temos também elmos aqui também, Jiu de Cante, também muito utilizado. O demônio aqui pra utilizar pra gankar. Então, mano, tem muito item, realmente, ó, de healer. Então, mano, se eu quero aqui o dia tudo, eu vou falar de todas as armas, basicamente. Ó, pata de urso, geralmente, também, né, utiliza mineração, tem umas armas mais caras do jogo. Então, o minério, né, é igual a Pelico, praticamente. Em questão de utilidade, ele é muito bom, cara, é muito bom. Praticamente todas as armas usam minério pra tá sendo craftado, tá? Então, essa é a vantagem, você sempre vai ter demanda de venda. Antes de falar, né, sobre essas coisas, quero falar também, mano, que o minério, né, vocês podem estar produzindo ele, né, aqui em Tete Forna. Você pode estar produzindo a barra de minério, tá? Aqui tem retorno de 40%, e sim, vale a pena refinar caso você tenha essa dúvida, tá bom? Então, sempre refine as suas coletas, tá? Isso é pra todas as coletas em si, tá? E lembrando também, rapaziada, além de refinar, né, vou falar também do mapa, que ele é muito bom de ser pego, que é o mapa de neve que tem abundância de minério, tá? Então, temos aqui o mapa de Forstelling, que tem abundância de minério. Temos também desertos, né, que também tem minério. E além disso, temos aqui o de pedra, que também tem minério. Ah, mas como eu sei disso, quando você clica no mapa e você acaba vendo que tem aqui um minériozinho, né, ali em cima, né, como vocês podem ver, sempre vai ter esse minériozinho, ó. Olha lá, minériozinho e minériozinho. Manos, se eu fosse aconselhar vocês, né, sobre coletar na Black, eu conselho que vocês coletem, né, sempre em mapa de neve, tá? Os minériozinhos, porque você vai achar bastante, né, porque é realmente aqui onde vai nascer muitos spots e também vai acabar nascendo muito minério pra vocês, tá? Outra dica que eu dou pra vocês aqui, muito boa, né, é vocês virem aqui em atividades e ver qual o bônus que tá acontecendo aqui. Agora tá de masmorra, mas o próximo, o próximo buff, né, vai ser invadir as fortalezas inimigas, tá? Então, vai ser meio que isso. Então, o próximo buff é esse, ok? Vai ser de, vai das fortalezas inimigas, como vocês podem ver. E, mano, sempre fique de olho porque lá pode ter o bônus de mineração. Bem, passando aqui agora, vamos falar da build, né, que você vai estar utilizando de minerador. A build é a melhor build, né, pra jogar de coleta. Ah, mas por quê? Vou explicar pra vocês o porquê. Essa build realmente é muito completa, mas é uma pena que tomou um nerfzinho, mas ela é muito completa, tá? Primeiramente aqui, você que quer jogar de coletor, você tem que especar espada até o nível 85 para liberar determinação férrea, mano. Por quê? Isso aqui, mano, ele é meio que um anti-purge, tá? O que é o purge, rapaziada? O purge é o expurgo. É geralmente aquilo que tira a sua bota quando você tenta correr do gank. Então, você tem que ter esse W aqui para estar utilizando a sua bota e não tomar o purge, né, aí na sua botinha, tá? E você vai estar upando a espada por 85, então você vai ter que liberar a espada e colocar o nível 85. Antigamente, a determinação férrea era o nível 3, mas com o buff, né, que ela acabou concedendo pra todo mundo, ficou ridículo, né, mano? Ele ficou muito forte jogar de espadas, ok? Pra coletar. Chapéu de minerador, rapaziada, temos três skills maravilhosos aqui, né? Duas skills que vêm por padrão e a terceira aqui do minerador, que é a canção motivadora de mão de obra. Que essa skill aqui, mano, eu fico em dúvida se eu uso essa ou se eu uso bloqueio. Mas, lógico, quando eu tô jogando de minerador, eu sempre uso canção motivadora. Pelo motivo, rapaziada, eu vou ler pra vocês aqui na descrição do item, né? Te motiva purificando todos os efeitos de controle de multidão em você. Concede imunidade, atordonamento, enraizamento, desaceleração e efeitos de excelência por 6 segundos. Então, você fica imune a tudo isso por 6 segundos, tá? Além disso, né, como vocês podem ver, reduz todo o dano que você causa 50%. Então, você não pode dar dano com isso aqui, tá? Mas você pode fugir. Então, você usa, fica brilhando assim e você fica imune a tudo e a todos, rapaziada. Então, fica a dica pra vocês. Você pode colocar o bloqueio e fica imune também, mas fica imune apenas por 2.5 segundos. Mas você não toma nem dano. E nesse aqui, você fica imune a todos os efeitos de grupo, né, que existe no game, tá? Além disso, você vai estar usando emboscada, tá? Na armadura de minerador, você não tem que ficar alternando igual na pelego, ok? Isso aqui é muito importante também, tá? O negócio tá emboscado, ok? Muito importante, tá, rapaziada? E lembrando que a invie do peito não é revelada por sangramento, tá, rapaziada? Nem por hit. Apenas a invie da poção é revelada por hit ou sangramento ou maldição, ok? Além disso, né, caso você consiga jogar com esse peito aqui, que é muito importante você jogar com ele, né, na próxima atualização vai estar aparecendo, né, o range da skill, né, então fica ligado nisso. Eu vou estar trazendo um vídeo sobre isso também, né, sobre a nova atualização que vai ter em breve. E lembrando, guys, essa invisibilidade, ela só é revelada com o Espectador, Armadura de Guardião, talvez, acho que revela, e Zecrado, né, são esses três itens que eu lembro que revela essa armadura, então toma cuidado com esses itens, né, que pode acabar te levando pra morte, ok? Bota de minerador, que é a melhor bota do jogo pra fugir de gank, pelo motivo, né, rapaziada, que você ganha Move Speed, baseado no seu Move Speed, né, mano? Vou explicar pra vocês, ó. Porgem de seus inimigos, aumentando sua velocidade de movimento em 120%, e sua carga em 200%, é... e sua resistência contra o grupo em 200%. Então, como assim sua carga? Meio que você, caso você seja pesado, você aperta F, e você fica, você tira 200% de peso durante 10 segundos, e além disso, rapaziada, é... você pode pegar a resistência contra o grupo de 200% dessa armadura, rapaziada, por quê? Ó, você usa isso aqui, você fica imune, né, você fica imune não, você reduzir sua carga, além de reduzir sua carga, você fica imune a controle de grupo, tá? Porque você ganha resistência, 200%, então é quase imune, é quase imune, tá, rapaziada? É quase, tá? 200% a mais de resistência. Além disso, você fica silenciado quando você utiliza essa bota, então é sempre bom você fazer o quê, rapaziada? Já que ela aumenta a sua velocidade em 120%, é bom você sempre estacar, né, os três Qzinha aqui, as três espadas, e está com as três espadas, você vai ganhar o Move Speed, como vocês estão vendo, aí você aperta W e depois aperta o F, aí você vai correr bastante, né, mano, do gankzinho, né? E sempre lembre de utilizar o E, né, da espada dupla pra você dar um dashzinho, tá? Você vai estar utilizando o capa de Force Telling do Adepto, né, que te torna intocável, purificando todos os efeitos de controle de grupo, então isso aqui serve pra cancelar aquele primeiro stun que a pessoa pode dar em você e você acabar morrendo, então isso aqui salva bastante, tá? A invisibilidade da poção, né, ela pode ser revelada por tudo, por habilidade, por hit básico, ou talvez por sangramento, então tome cuidado, nunca use essa poção aqui, caso você esteja sangrando com maldição, use o R aqui que é mais importante, tá? O Rzinho aqui, ele consegue te ajudar bastante, tá bom? Além disso, você vai estar utilizando aqui a Torta de Porco pra aumentar o seu bônus aí de retorno de coleta até 15%, tá? Lembrando disso. E é bom que você consegue utilizar tranquilamente aqui o set completo, né, rapazes, minerador, né, pela questão que ele tem tudo de bom, né, e literalmente todas as builds levam a bota de minerador, tá? Fica a dica pra vocês. Todas as builds que eu digo de coleta, tá bom, rapaziada? Porque minerador é muito roubado, muito, muito, muito roubado. Eu acho que é a coleta mais quebrada do jogo pra começar em questão de conforto, tá? Uma quebrada pra conforto minerador, tá bom? Você vai estar utilizando picareta pra coletar os materiais, como vocês estão vendo aqui. Picareta, tá bom? Não importa se ela... Ela não tem como deixar excelente, então, picaretinha. E o diariozinho T6 aqui, muito importante. Só tomei cuidado, rapaziada, não sei se você for comprar o diário, não compre diário de troféu, tá? Eu até comprei pra mostrar pra vocês. Caso o diário esteja escrito troféu, não compra. Compre o diário normal, tá bom? Então, tomei cuidado com isso, tá bom, rapaziada? Muito importante vocês saberem disso. Além disso, rapaziada, o benefício de coletar é sempre, logicamente, ter um dinheiro safe ali pra vocês, né? Porque coleta realmente é muito bom. Então, é um dinheirozinho safe, tá? Então, guys, eu acho que eu não tenho nada pra falar mais aqui sobre coleta em ser minerador. Eu acho que é só isso mesmo. E, manos, eu só vou divulgar pra vocês um trabalho do pessoal aqui que é muito importante, tá? O primeiro trabalho que eu vou divulgar pra vocês é o da faca na caveira, que é uma guild aqui que virou partida do canal. Eles têm HO, né? Em território Tier 7, que é nesse território aqui de mesa. Então, você pode acabar entrando numa guild que tem HO aqui no mapa que tem minério, né? De T7. E você consegue ficar um pouco mais safe pra jogar e coletar, tá? Então, faca na caveira 01. Uma guild PVP e PV. Então, tem link na descrição. Acessa lá, né? Pra tá participando da guild. Eles são maravilhosos, tá bom? Além disso, temos a guild Sinha, que é uma guild mais focada pra PV mesmo. Mas focada em novato, que a tua queira, né? Começar a jogar, farmácia, aprimera, etc. Você pode entrar na guild aqui do Sfola. É uma guild muito boa. E, mano, qualquer reclamação que vocês tenham sobre a Sinha, né? A Sinha já tem um ano, então vai ter gente que vai reclamar, que a gente vai falar bem. Então, se você tem alguma reclamação grave, né? Grave, rapaziada. Você pode entrar em contato comigo que eu vou tentar resolver o mais rápido possível com ele, assim, ó. Isso também pra facar na cabeça, rapaziada. Isso vai aplicar nas duas guilds. E, além disso, rapaziada, tem um cara aí no YouTube que chama Marechal, mano, onde você pode acessar o canal dele. É um canal muito, muito bom de áudio online. Ele faz conteúdo PVP, conteúdo PVE, conteúdo de gank e também faz live na plataforma host. Então, acessa aí o link na descrição que você pode estar acompanhando esse cara maravilhoso, tá bom? Então, é isso, guys. Esse foi o vídeo. Se você gostou, dá aquele like, se inscreva-se. e valeu, falou e até o próximo vídeo de amanhã. É nóis, rapaziada. Fui!